Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. O Conexão Agrícola traz agora um desafio para o produtor de soja. Hoje em dia existem inúmeras ferramentas que auxiliam numa maior produtividade. Biotecnologia com plantas mais resistentes, sistemas de semeadura cruzado e adensado, e manejo integrado de pragas. Enfim, o produtor rural conhece tudo isso. Mas será que existe um limite para a produção? É possível ir além das 3,5 ou 4 toneladas por hectare? Os nossos pesquisadores buscam as respostas para essas perguntas. Em todas as regiões brasileiras produtoras de soja, encontramos áreas de alta produtividade. Numa mesma propriedade, manchas de solo que apresentam condições diferenciadas e por isso registram números acima da média. Para o pesquisador Tadeu Inoi, da Universidade de Maringá, no Paraná, o segredo está no equilíbrio entre nutrição e fisiologia da planta. Chegar provavelmente a essas 5 toneladas, não é? Nós teríamos que aliar esse bom manejo fitossanitário a uma boa condição nutricional da planta. Porque de nada adianta você controlar muito bem a praga, não é? Se a planta não consegue utilizar bem os recursos do meio. O professor Tadeu chama a atenção para o maior rigor técnico, fator muitas vezes deixado de lado durante o processo de produção. A maior parte dos técnicos e produtores, eles se voltam à aplicação de um determinado formulado em uma determinada quantidade, independente da necessidade da cultura ou do solo sobre o qual ele está cultivando. E isso, então, tem levado a hora você subestimar ou superestimar a quantidade de nutrientes que você está fornecendo à planta. É na base que estão muitas das barreiras para a maior produtividade. Como conta o professor Paulo Roberto, da Exalc de Piracicaba. A adubação e a nutrição da soja. É preciso manter todos os nutrientes disponíveis, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro e alguns micronutrientes. Mas e o nosso desafio, professor? É possível chegar às 5 toneladas por hectare? O primeiro aspecto é proteger a semente, então usar os insumos para proteger a semente e depois manter um bom estande de desenvolvimento, conseguir esse desenvolvimento bastante uniforme da soja e, posteriormente, controlar esse desenvolvimento da maneira que ele deseja. Como, por exemplo, usando um retardador de crescimento, podendo até aumentar o número de plantas por unidade diária. E isso, em consequência, vai dar uma maior produção por unidade diária. Nós vamos ter um salto ligado à tecnologia. Muita coisa nova está vindo. Nós vamos produzir, em média, 70 a 75 sacos de soja por hectare. Nós não temos aí um teto que nós não podemos quebrar nos 48, 52. Vamos para 75 como média. Muita gente fazendo mais que isso. Então, o salto tecnológico e produtividade é um. O outro salto é o salto da logística. Finalmente, as coisas estão chegando. Então, mais um pouquinho de paciência. Há 4, 5 anos e nós chegamos lá. Continuamos ainda na mesma década, até 2020. Não é verdade? E o terceiro salto será o salto da comercialização. Nós temos ainda que buscar mais mercados, novos países, novos participantes. Inclusive, que essa comercialização não seja feita somente na forma de grão, mas sim com valor agregado ao suíno, às aves, ao biodiesel que vem aí. Então, tudo isso vai trazer uma era de prosperidade. Nutrição, sanidade e plantas de boa estrutura. Está aí a base para atingirmos o objetivo de 5 toneladas de soja por hectare. É possível? É sim. E isso está muito próximo de ser alcançado. Conexão Agrícola, sempre ao lado do amigo produtor. Conexão Agrícola Conexão Agrícola Oferecimento FMC ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX, mais poder de transformação para a semente. FMC, fazendo mais pelo campo. Produto de uso agrícola Venda sob receituário agronômico Consulte sempre um engenheiro agrônomo.